Fala, galera! Meu nome é Henrique Alves. Sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Globoplay. E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Manifest ganhar uma terceira temporada. E quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não gosto de ficar enrolando e, por causa disso, eu já começo esse vídeo trazendo uma ótima notícia para quem curte e ama a série, pois a terceira temporada de Manifest está confirmadíssima. Inclusive, esse terceiro ano da série já vai estrear no dia primeiro de abril lá nos Estados Unidos, em seu canal original, que é a NBC. Porém, infelizmente, ainda não tem uma data oficial de quando essa terceira temporada chegará aqui no Brasil pela Globoplay. Mas quem me conhece sabe que eu não fico em cima do muro e, por causa disso, eu vou deixar aqui as minhas previsões de quando a terceira temporada da série chegará na Globoplay. Na minha opinião, existe duas possibilidades de datas de estreia para a terceira temporada chegar na Globoplay. A primeira é que esse terceiro ano da série chegaria aqui no Brasil no dia seguinte após o terceiro episódio da terceira temporada passar lá nos Estados Unidos, que seria o dia 16 de abril. E a segunda possibilidade é que a terceira temporada de Manifest estrearia na Globoplay uma semana depois da temporada terminar lá nos Estados Unidos, que deve ser entre junho e agosto desse ano. Ou seja, a terceira temporada de Manifest deve chegar aqui no Brasil pela Globoplay entre abril e agosto desse ano de 2022. E você, já assistiu a segura terceira temporada de Manifest? Gostou do que viu e ficou feliz com essa notícia que a série vai ter uma terceira temporada? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o Arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui!